O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que o Estado está perfeitamente apto a receber Rony Lessa no complexo prisional de Tremembé, após decisão do ministro Alexandre de Moraes. A declaração foi feita durante o evento para autorização da extensão da linha 4 Amarela até o município de Taboão da Serra, na região metropolitana. No total, serem investidos mais de 3 bilhões de reais na obra. O governador assinou o aditivo contratual para estudos de viabilidade e projetos executivos para extensão da linha na sede da Prefeitura de Taboão da Serra. O projeto, que é promessa de campanha de Tarcísio, prevê a implementação de duas novas estações para atender mais de 90 mil novos passageiros diariamente. Atualmente, a linha 4 Amarela, administrada pela concessionária Via 4, opera em 12 quilômetros de extensão com 11 estações, da Luz, no centro, até Vila Sônia, aqui na zona oeste, de onde partirão as duas novas paradas. Com a expansão, a linha ganhará mais 3 quilômetros de extensão. A expectativa é de que as obras comecem em dezembro deste ano e a operação das novas estações até 2029. A estação, chamada Chácara do Jóquei, ficará localizada na avenida Professor Francisco Morato, próxima ao Parque Chácara do Jóquei. Já a estação Taboão da Serra será construída próxima à rodovia Regis Bittencourt, no espaço onde funcionava a antiga concessionária Volkswagen Sorana Sul. A concessionária Via 4 pleiteia, junto à gestão estadual, um novo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão por causa de atrasos nas obras da linha Amarela. Tarcísio afirmou que as discussões estão em andamento. Tem discussões de reequilíbrio econômico-financeiro que estão em andamento. Isso aí é normal em contratos no longo prazo. Faz parte desse ajuste no longo prazo. Os contratos preveem uma matriz de distribuição de risco e toda vez que alguma coisa não estava contemplada nessa matriz, gera um leito de reequilíbrio econômico-financeiro que é analisado. Isso acontece dia a dia nas rodovias, isso acontece também nas linhas de metrô e de trens metropolitanos. O governador também foi questionado sobre a transferência de Rony Lessa para o complexo prisional de Tremembé, no interior paulista, após decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ex-PM confessou ser o assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e está preso desde 2019. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo afirmou que a mudança é inadequada e potencialmente perigosa, já que segundo os representantes da categoria, a penitenciária é conhecida por ser dominada pelo PCC, facção criminosa inimiga da milícia. Além disso, para os agentes penais, a presença de Lessa colocaria a vida dele em risco e poderia gerar instabilidade na segurança da prisão. São Paulo está perfeitamente apto a receber esse prisioneiro, ou seja, acolher aquilo que foi um pedido do judiciário com a qual nós concordamos. Eu acho que isso fazia par com o acordo, inclusive, de interação dele, então, sem problema algum, e essa transferência deve ocorrer de maneira muito próxima.